Adventure Sports Fair 2018 e o Gira Mundo não ia ficar de fora dessa. Vamos girar? 19ª Adventure Sports Fair, o evento que já é um marco no calendário de esportes de aventura desde 1999, aconteceu nos dias 19 a 21 de outubro de 2018 no São Paulo Expo. Já conhecido por trazer diversas marcas para expor e vender uma grande variedade de equipamentos, o evento também marca pela seleção de algumas atividades indoor como arvorismo, paredes de escalada, queda livre, tanque de mergulho, piscina de remada, pista de curling, entre outras atrações. Também é certa a presença de pessoas que se destacam no segmento de aventura, ecoturismo e atividades ao ar livre, facilitando assim a troca de experiências entre aventureiros e até entre produtores de conteúdo e seu público. Vamos girar? E além disso, o evento também reserva locais para palestras e oficinas, trazendo educação e cultura aos visitantes que vão lá atrás de mais conhecimento. E essa foi a edição 2018 da Adventure Sports Fair. Foi um prazer estar aqui. Então não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos girar? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri